Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. O espírito me atacou. Histórias Assombradas O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu em 2003 com ele. Na época ele morava sozinho em uma casa que tinha apenas 3 cômodos. Era uma sala quarto, uma cozinha e um banheiro. Não era uma kitnet, ele fala, mas era uma casa que foi dividida dessa maneira. Ele lecionava em uma escola municipal e trabalhava muito. E o pouco tempo que sobrava para ele, ele gostava de tocar o violão e fazer leituras esotéricas. E antes de continuar o relato, ele deixa aqui um pouquinho do currículo espiritual dele. Ele é ex-seminarista, foram 5 anos de internato até os 21 anos e fez faculdade de filosofia. Estudou magia branca, desdobramento mental e foi macrobiótico por 5 anos também. Estudou tarô, quiromancia, estudo da Iris, reflexoterapia, musicoterapia, inclusive é especialista em musicoterapia pela Uninter. Hoje ele é passista do SEC, C-E-C. Estuda aí obras de Kardec. É maçom e gosta de leituras como psicologia, ocultismo e hipnose. Porém, nessa época, em 2003, ele lia tudo que aparecia a respeito do sobrenatural. Não queria saber nem o que era. Era uma coisa inexplicável e estava lendo. Diz ainda que desde os seus 3 ou 4 anos, ele tem experiência com o sobrenatural, com essas coisas. Mas nunca se preocupou em pedir ajuda para entidades de luz, espíritos simpáticos, etc e tal. Ele só conhecia magia branca e o esoterismo e já nem era mais católico. E ainda hoje, não é também católico. Resumindo, ele era um largado, lendo e descobrindo tudo por conta própria. Nessa época, ele conheceu uma menina e começou a namorar com ela. E ela acabou apresentando para ele uma religião filosofia, chamada cultura racional. E nessa religião filosofia, eles possuem 1.005 livros escritos pelo fundador. Nossa, 1.005? Não seria 105? É bastante, né? 1.005? Alguns desses livros ditados pelos espíritos. O líder e escritor dessa religião filosofia aí, é o senhor Manuel. Bom, ele começou a ler esses livros. E logo no terceiro livro, ele começou a levar uns choques, do nada. Quando ele encostava em qualquer coisa, no chão, na bicicleta, tomava um choque. Acabou que ele achou aquilo divertido. Nem ligou, porque diante do que já aconteceu com ele, relacionado ao sobrenatural, relacionado a espíritos e tudo mais, aquilo era uma coisinha boba, sem importância nenhuma. E como naquela época, ele havia estudado muito sobre o padre Quevedo e sobre parapsicologia, ele desacreditava de tudo, até que provasse o contrário. Até que o negócio realmente acontecesse ali, ele pudesse explicar, sei lá. Tipo, bem no, isso não existe, do padre Quevedo. Ele acabou chegando no livro ali 9, no livro 10 e já começou a se entediar. Achou ali o assunto muito repetitivo e decidiu parar de estudar isso. E isso foi o fim? Não. Ele disse que pensou, que lavagem cerebral, quanta coisa repetida. Isso é bobagem. E ele diz aqui que pode ficar pasmo. Mas, mesmo desde criança, presenciando espíritos, presenciando acontecimentos sobrenaturais, interagindo com entidades boas e más, ele ainda não acreditava em espíritos, e sim em poder da mente e na parapsicologia. E ele diz aqui que ele não devia ter destratado uma crença. Esse foi o erro dele. E aqui ele abre um parênteses. E diz que um fato muito interessante que acontece com ele, é que quando ele vai enfrentar algum problema, geralmente ele tem 3 sonhos proféticos em 3 noites seguidas, dito e feito. Então, numa quinta-feira, ele foi se deitar para dormir cedo, porque ele tinha que acordar 5 e meia da manhã para dar aula. E, de fato, dormiu profundamente. E no meio da madrugada, ele teve um sonho. Sonhou que ele estava num quarto todo branco, quando alguém bateu na porta. Foi atender, e quem batia era um homem de uns 2 metros de altura, com uma cara de ódio. E esse homem pegou ele pelo cos da calça, levantou ele do chão e começou a balançar ele freneticamente. Diz que o ato no sonho foi tão violento, que ele acordou na hora. E, pasme, ele estava sendo erguido, de verdade, por uma mão. E ele diz aqui que ele estava elevado, a uns 2 metros da cama dele. Ele ficou muito assustado, é claro, quando a silhueta daquela mão que erguia ele, nessa altura, sumiu e ele, pá, caiu na cama de novo. Ficou um tremendo baque na cama, porque ele caiu de uns 2 metros de altura até a cama dele, mas não se machucou. Então, ele levantou, olhou ao redor, e não havia ninguém, não havia nada ali no quarto. Aí, ele pensou, bom, tive um pesadelo, e a minha mente levitou o meu corpo. Claro, normal isso, a nossa mente levita o nosso corpo também. Aí, eu acordei no meio da levitação, imaginei que tinha uma mão me erguendo e caí. Que legal, poder da mente. Então, ele deitou e dormiu de novo, e num sono profundo. Na noite seguinte, ele sonhou que estava em um campo muito lindo. Esse sininho é do meu gato se coçando aqui, é a coleirinha dele. Era um campo lindo, florido e muito colorido. Quando, de repente, ele começou a ser atacado por um monte de insetos, que tinham uns 50 centímetros, mais ou menos. E esses insetos atacavam ele, trombando nas costas dele. Novamente, ele acordou, e como ele estava dormindo de barriga para baixo, ele sentia como se ele estivesse tomando socos nas costas. Inclusive, na hora que ele acordou, realmente, ele ainda sentia uns 3 ou 4 socos assim. Ele ficou muito irritado com essa situação. E como ele suspeitou, a terceira noite seria pior. Dito e feito. Então, ele escutou uma voz interior, que na época, para ele, seria apenas o bom senso dele falando com ele. Não uma entidade protetora, que ele sempre desqualificava como espiritual. Aquela voz interior pedia para que ele se preparasse para aquela noite. E que, para isso, ele se utilizasse de uma técnica budista, de controle de energia corporal, que ele tinha estudado e treinado uns 5 anos atrás. Numas experiências de desdobramento mental aí que ele fez, que isso já é outra história também. Então, ele se deitou de maneira confortável, de barriga para cima. E, para dormir, fez uma espécie de auto-hipnose, técnicas de relaxamento e respiração. E aura violeta, para proteção astral. E dormiu. Quando a entidade chegou no quarto dele, já foi para atacá-lo. Mas, antes que ela encostasse nele, ele acordou. Mas, disse que foi inútil, porque ela já estava se agarrando ao pescoço dele, e já estava se revelando. Ele viu uma espécie de silhueta, uma sombra, não sei. E ela balbuciava umas palavras, alguma coisa que ele não entendia direito. E era, balbuciava aquilo com muito ódio, e realmente tentando matá-lo. Ele disse que não vai mentir aqui, que ele não teve medo. Porque ele teve medo na hora. Mas, mesmo assim, no mesmo momento, ele agarrou aqueles braços espectrais. Tentando se soltar daquilo, mas sem sucesso. E ele começou a ser chacoalhado na cama dele, como se realmente alguém estivesse querendo estrangular ele ali. E aí, veio na mente dele, use a sua energia para se defender. Nesse momento, ele simplesmente parou tudo, e se concentrou na energia vital dele. Que subiam pelos pés, e explodiam nas palmas das mãos. Que estavam em contato com aquilo. E nesse momento, houve um pequeno estouro. E na mesma hora desse estouro, aquilo que agredia ele, pulou para trás, como se tivesse sido jogado. E deu um grito assustador, tipo de dor, ou de susto. Ah! E esse ser, essa coisa, saiu pela janela dele, que dava de frente para a rua. Nesse momento, todos os cães daquela rua, começaram a latir freneticamente. Enquanto aquela entidade se afastava, e gritava. De dor, ou de susto, sei lá. Indo embora pela rua, gritando, e fugindo, sei lá. Depois desse susto, depois disso, ele se mudou de casa. Procurou pelo líder da cultura racional. Informou ele o ocorrido, acabou que terminou o namoro com aquela moça. E pediu desculpas a qualquer entidade, que ele possa ter ofendido com aquela descrença dele. E com uma certa arrogância que ele tinha. Depois disso, passou a respeitar muito mais o sobrenatural. Seja a entidade que for, boa ou maligna. Ele diz aqui, porque o bem e o mal, são necessários para o equilíbrio. Yin e Yang. Acabou que foi fazer estudos sérios, procurando por aquilo que mais ele simpatizava. Conheceu vários grupos, como o Vale do Amanhecer, onde ele aprendeu sobre aparadores espirituais. Enfim, graças a essa experiência, ele desenvolveu respeito e maturidade espiritual. É isso aí, o cara que entende do negócio, está falando aqui para respeitar. Que ele não fazia isso, mas se deu mal aí. As coisas realmente aconteciam com ele, e ele apenas ignorava que isso existia. Mas ele viu que isso existe, e a melhor coisa a se fazer é respeitar. E é como ele diz, respeite, sendo o bem ou o mal. Não quer dizer que eu vou compactuar com o mal, mas eu não vou agredir aquilo que eu não conheço, que eu não sei qual é o poder daquilo, ou que simplesmente se proteja do mal e agradeça os bons, mas respeite. E se você gostou desse relato, deixe o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!